Estão indo! E aí, querida? Podemos trocar mais ideias? Você! Estão indo! Gabriel, meu Deus, Gabriel, acorda, por favor. Olha só o que tu fez, garota. Desculpa, eu estava distraída. Toda vez que eu me esbarro contigo, sempre acontece alguma coisa. Eu já te pedi desculpa, vem, que eu vou te levar pra um hospital. Eu não preciso de hospital nenhum. Como assim, Gabriel? Você deve ter se machucado gravemente, quebrado algum osso. Claro que não, só preciso da minha casa. Larga de ser orgulhoso, vem, que eu vou te levar pra sua casa. Não preciso da sua ajuda. Você querendo ou não, eu vou te levar sim. O que você quer? Então, Camila, nós podemos começar. Eu já te disse que eu não quero te ver nem pintado de ouro. Camila, na boa, eu já te disse que é pra você deixar essa raiva que você sente de mim de lado. Essa parada aí faz mal pra saúde, sabia? Carada de pau você, né? Então, Camila, eu posso entrar? Entra. Então, Camila, eu fiquei sabendo aí que a tua prima tá de volta no Rio. Eu sabia que era pra alguém disso. Ué, por você que não seria, né? Ah, eu vou tosir, por quê? Então, você sabe que essa vida aí da tua prima no Rio é muito importante pra mim. Que velha naquela noite, querido. Isso aí é questão de tempo. Será? Seu bebê. Tá, mas o que você quer? Então, eu quero a tua ajuda. Eu quero a tua ajuda pra eu poder conseguir conquistar o coração do poder. Quê? Você tem certeza que não quer ir no médico? Não precisa, não. Então, é você quem sabe. Valeu pela preocupação. Eu farei isso por qualquer um? Ainda mais quando você foi a afazadora disso tudo. Sei que ia, vai ficar jogando na cara agora? Foi mal. Escuta, por que tu é assim? Assim como? Assim, toda marrenta. Eu não tô marrenta. Claro que é. Lembra da confusão que você arrumou outro dia, não? Só porque eu esbarrei a bike você lá na praça? Também, você ficou me provocando. Foi mal. Aí, inclusive, fica muito engraçado com esse jeito de ser marrinha. Tá vendo? Você parece uma garota bem maneira. Mas eu sou. Eu sei disso. Que tal a gente ter amigos? Ah, também acho. Amigos? Bom, você já está entregue, né? Você não quer entrar? Não, melhor não. Preciso ir embora. Então, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda. Não, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda. Não, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda. Mas eu, eu tô maluco. É pela tua perda. Você é muito sem noção, Cineco. Você acha mesmo que a gente vai querer alguma coisa por ti? Eu já te disse, pô. Isso aí é o que nós vamos ver. Tá, faz o que você quiser. Só o mundo não vem pra isso. Sério mesmo? Porque você não vai me ajudar? Você acha mesmo que depois que você me fez, pelo menos que eu me faça? Camila, aí, na boa, você mesma sabe que já não estava dando nada certo entre a gente, pô? Eu poderia até nunca não me disser, mas eu já não me traigo, pessoal, que você é estranho. Ué, mas essas coisas acontecem. Qual a mão é de verdade que tem respeito? Não, não acontece. Camila, olha só. Você sempre soube que o meu verdadeiro ador sempre foi a tua prima. Ah, ô, Felipe, vai embora, vai embora, vai embora. Tá louca, eu vou embora, mas aí, quer saber de uma coisa? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz com você passar. Vai embora, nunca mais a parede da minha tia, vai embora, vai. Garoto, você é maluco? Ah, para, vai. Eu sei que você está bem contigo. Eu sabia que não dá pra confiar em você. Só foi um beijo, deixei de nóia. Que isso nunca mais se repita, tá ouvindo? Isso tudo é charme no seu. Quer saber de uma coisa? Nem a sua amizade é caro mais. Você está mocando por quê, cara? Pô, mano, acabei de ganhar um tombo lá na praça, por causa da prima da Camila. Outra vez essa garota? Pior que foi. Que coincidência, né, cara? Agora vocês estão se esbarnando todos os dias. Também acho. Sei não, cara. O que foi? Será que o Justin não está querendo juntar vocês dois? Pô, irmão, sabe que eu pensei a mesma coisa? Mas você gosta dela? Pior que eu gosto. Então por que você não fala pra ela logo, de uma vez, que você está gostando dela? Mais cedo aqui na praça, a gente até se beijou. Sério, cara? Ela veio com você até aqui? Isso. Ela me trouxe até aqui no botão de casa. E aí? Você sabe como é que ela é, né? Marrentinha daquele jeito e ficou bolada por causa do beijo. Difícil, né, cara? Mas vou te falar. Tenho certeza que ela está mal no beijo. Mas ela não fala nada do que o estilo manenta dela é de ser. Então, isso já é uma coisa boa, né, cara? O que foi que aconteceu? Oh, não aconteceu nada, não. Foi inteiro? Sim, por quê? Parece que aconteceu alguma coisa. Você está toda preocupativa aí. Não, é que eu estava pensando na conversa com nós. Tivemos a gente de mim. Sobre você e o Gabriel estarem se gostando? Prima, não gosto dele. E eu nem conheço ele direito e eu sei que você gosta dele, né? Sim, mas não adianta nada. Eu não gosto dele, ele não gosta do mesmo. Prima. E promete uma coisa? Por quê? Que nós nunca vamos brigar por ele, nem por Deus nenhum. Prometo. E eu te garanto que eu nunca vou querer nada com o Gabriel. Aí, quer saber de uma coisa? Eu não vou precisar da ajuda de ninguém pra poder conquistar teu coração, Ju. Pode ter certeza disso. Você vai ser minha. Por bem. Por mal. Oi. Oi. Esse aqui também é um dos meus lugares favoritos quando garotar a sua, sabia? É mesmo, que legal. Tchau pra você. Espera. Tem como você me soltar? Júlia, como é que você não percebe que o destino tá conspirando pra gente ficar junto? Lá vem você com essa história de destino, né? Você não acredita? Pode até ser, mas eu não quero isso pra mim. Mas por quê? Porque eu já sofri muito por causa de uma pessoa, eu não quero voltar a sofrer. Aliás, eu prometi a mim mesma nunca mais gostar de ninguém. Mas, Júlia, eu gosto de você. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Juro pra você que não. Para de graça, você nem me conhece direito. Mas só basta eu te ver uma única vez pra eu poder me apaixonar por você. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Juro pra você que não. Tá bom, Gabriel. Deixa eu ir. Se é isso mesmo que você quer, eu não vou mais me perturbar. Pode ficar tranquila que eu não vou correr mais atrás de você. Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução... Eu quero que você siga todos os passos da Júlia. Pô, mano. Tô ansiando com você, cara. Tu vai ter tudo certo, mano. Vai sim. Tô ansiando com você, cara.